Salve, salve, amigos da velocidade de todo o Brasil. E o Fabinho aqui também. Beleza? Vamos aí pra Melbourne. Eita, cara, qual é o mais duro? Ih, eu tava indo de mais duro, mano. O pior que é o altão. Entendeu? Duro, deixo só pra você. Ai, duro. Não, não. Rola H, então segura no R2 e no X. Acho que não vai precisar mais não. Não, essa aí é só... É só não acelerar de uma vez, aí você consegue de boa. Uhum. Aqui é de super macio, mas esse outro aqui é bonzinho, velho. Ir para a pista. A sessão começa em... Vamos lá. Pau dentro agora, hein? Pau dentro. Show. Sabe por que o trocha era estranho desse meu carro? Porque no outro eu já fiz melhorias nele, tá ligado? Aí desse aqui... Ah, tá ligado. Eu tava correndo com a... Com a RAS lá, com a Sauber. Nossa, tem uma diferença gritante com ele... Com melhoria e 100, hein? Caralho. Caralho. O cartão tá vivo? Eu tô. Ah, rapaz, o meu muro aqui. O muro é o limite. Nossa, eu quase fui parar ali na brita, velho. Eu acho que vai ser 18º, 19º, 20º de novo, hein? É. Caralho. Caralho. Grama. E eu estou dançando na grama. Acho que eu vou ser 18º, viu? Eu tô aqui o tempo dos caras. Até que foi perto do meu, velho. Eu fiz 1,31, mano. Nossa, eu vou largar em décimo em primeiro, cara. Isso? Caralho. Eu vou largar em décimo em 7º. Ah, nessa eu não errei, cara. Peguei o acerto lá no site, lá. Com a porra da largada. Pelo amor de Deus. Turca colocou 18 carros, só, Matheus. Ah. Ih, caralho. Vamos deixar só 18º. Vamos descobrir 2º. Por isso que eu tô em décimo 7º. Por isso que eu tô em 18º. Gato. Ah, eu me coloco depois na próxima. A gente põe mais 2. Matheus matou 2 corredores? Matei, cara. Tem que matar, velho. Agora eu entendi porque eu tô em décimo em primeiro. Ah, devo ter matado 2 da frente lá. Ih, caralho. Em Brasília, 19 horas. 19 horas. Tá faltando o Tom Saka. Tom Saka. A gente põe pelo tempo, ó. Arrumar de um outro tempo, só pra não dar pra me sair. Não vai fazer acerto de chuva, não. Ah, o meu tá acerto de chuva. Não tem medo aqui. Eu já ouviu um monte hoje. Por que tá aqui no fico de salvo? Largada. Eu não consigo largar, cara. Ah, vou deixar todo mundo se bater. Deixa eu ver que eu tô no coro todo mundo aqui. Olha, olha esse Rooking Bag. Meu Deus do céu, cara. Eu não matei já isso aí. Eu falei, vou deixar todo mundo se bater. Deixa aí. Ai, caralho. Eu vi o Elton passando que nem uma bala. Ai, caralho. Ele tá freado e tem um monte de gris vindo em cima de mim já pra agora. O começo foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. O começo foi ok, cara. Eu larguei. Meu Deus do céu. Era isso ou bater, mano. Eu tive que jogar porque eu ia bater. O Rooking Bag tá me fechando desde o início da corrida, velho. Caralho. Eu ia bater feio. Eu ia te carregar junto, cara. Só que eu vi que você ia ficar, mas achei que você ia pro lado de fora da curva, não pelo lado de dentro. Aí quando eu vi que eu ia bater, eu me joguei. Falei, ah, mano. Ah. Foi que nem ontem, velho. Eu fiz a confusão. Ah, naquela confusão lá, tu se fodeu lá, que quebrou o bico. Aham. Na largada foi. Nossa. Eu vou fazer outra confusão aqui pra você. Espera um pouquinho. Vamos lá, o retão que é o que... Boniça. Será que eu chego no... Retão. Vamos lá, o Pierre Gasly. Vamos, 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 vamos. Gostou? Ah! Uh! Isso que eu não chegamos nem na terceira volta. Será que eu arranco um pontinho? Eu acho que dá, mano, os caras tá aqui, tá tudo colado, velho. Do sétimo ao décimo. É mesmo? Acho que dá pra pegar um pontinho. Passar aqui, tentar passar o alcão e jogar ele pra fora aqui, velho. Puta, ele vai me rodar. Puta, ele vai me rodar. Caralho, ele vai me rodar mesmo, filho da puta! Isso aí, ótima ultrapassagem. Isso aí, rodou legal. Tá pensou? O DRS agora está ativo. O DRS agora está ativo. Ficará disponível quando vocês tiveram pelo menos um segundo do carro a frente na zona de DRS. Maneiro, hein? Show! Ó, tu chegou nessa história aí? Uhum. Ó, ai, ajudei. Fazer uma confusão aqui que seu controle de equipe aqui tá em oitavo. Maravilha de manobra. Sou eu, pai. Isso. Dano na asa, dano na asa. Sugiro entrar nos boxes para trocar. Acesse seu clima para uma nova opção de estratégia. Vamos chegar aqui no filho da puta do Huckenberg. Eu queria saber o que tem os acertos de carro. O que é que tem os acertos de carro, Tom? Eu vou lá e faço todos os acertos de carro ali. Eu salvo um carro para cada corrida, para 4-circuito. Aí salvo, isso salvo. Aí eu saio e quando eu volto, está a configuração inicial minha lá no começo. Só tem uma que tá pra chuva ainda. Eita. Não tô naquela. Deve ser algum bug do jogo. Não tô conseguindo salvar. Acesse seu PNF para uma nova opção de estratégia. Esse Jeff já tá enchendo o saco já, velho. Pronto. Sai agora. Uh, quase rodei. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Bora, vambora. Tu parou, Fábio? Aham, o Hucken bateu em mim e quebrou minha asa. Ah, o Hucken é que ele tava querendo me derrondar agora há pouco, velho. Isso e ainda apareceu que eu causei colisão. Você acredita, velho? Foda. Cara, eu bati antes da primeira curva. Será que essa coisa de massa é bem de fazer isso mesmo, cara? Saudades do Konami. Uhum. A bateria parece estar boa. Você pode acionar o modo de ultrapassagem. Tá, beleza. Eu vou ultrapassar aqui. Nossa, mano. Tá uma filinha aqui, cara. O bom é essa filinha aí. Eu quero tentar chegar nessa fila. Eu tô muito longe. Mas os caras tem muito mais calmo que eu, velho. Pô, Leclerc, velho. Nossa, bati feio na lança agora. Traguei pra caralho também. Cuidado, faça a dianteira. Ela sofreu um dano leve. Vamos, 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 vamos. Alonso, calma, Alonso. Segura ele aí, Alonso. Não, já ficou, já ficou. Mas eu vou me ar. A vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 30,6 segundos. Tô 30 segundos de você. Nossa. Nossa, tá vindo aqui no veneno, velho. Esses carros prateados aqui no minimapa, será que é a Mercedes, velho? É isso aí, velho. O curso que eu arrumou estranho aqui, velho. Teve um prateado que ficou na curva, na primeira curva, velho. Ah. Alonso vai me passar. Vou até deixar passar, passar, Alonso, vai. Olha o Alonso. Olha o Alonso. Meu Deus do céu, cara. É a verde. Estamos correndo de novo. Deixou um alonso no muro. A janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. Janela de puro errou, Leandro, lá. Quebrou o Alonso mesmo. Ele tá no box. Tchau, Alonso. Quebrei, cara. Ele foi pro... A gente tava naquela... Ótimo trabalho. Esta é a nova volta. Mais rápida da curva. Depois, quando começa o setor 3, cara. Foi fazer a curva ali, ele ficou por fora, velho. Aí eu fechei ele numa parede ali, velho. Ele ficou, velho. Ninguém punição nem nada. Cuidado, cuidado. Cuidado por quê, meu filho? Ok, tudo limpo. O Brasil quebrou, velho. O Brasil quebrou, velho. Agora eu vou parar. Acho que eu vou trocar o bico. Vou perder tempo pra caralho aqui, velho. Tá aqui na mistura econômica. Aqui, tá economizado. Ixi, vou trocar o bico. Já era a minha corrida. Vamos, o cara demora pra trocar um bico, hein? Vai, vai. Vamos correr na saída. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa, se você a cruzar. Já sou o 9. Tá em que posição? 9. Você tá bem, cara. Vou ter logo atrás de você. Tô em 12. Tô com medo dos botes aqui, tá dando uma deslagada na minha frente, velho. O problema é que eu vou ter que passar o Huckenberg de novo, cara. O que eu vou ter que passar o Huckenberg de novo, cara. Dá pra passar mais alguém, dá pra passar mais alguém. Vamos lá. Passei o Kimi. E eu sou o 7. Pô, passou o Kimi, cara. O Kimi que tava pertinho da gente, velho. Valeu, patrão. Valeu. Já que eu tô jogando, não dá pra parar. Não dá pra pousar, Jack. A diferença à frente é de 2,0 segundos. A diferença de tempo do carro de trás é de 4,9 segundos. Vou parar o maldinho do Fábio aí. Eu tô jogando online, não dá pra pausar. Eu tô jogando nos caras, velho. Eu perdi um tempo fodido agora. Cara, eu não consigo passar o Huckenberg, cara. Tá muito bem ainda com esse pneu aí, cara. Não dá confusão aqui. Tem... Tem... Leclerc... O Kuckenberg... E Ocon. Ficou aqui de bater. Bateram aqui, velho. Tô com medo de passar, velho. Vem pra cá. Ó, vamos lá, vamos brincar com o Luigi. Ó o Simpson, pega o Simpson. Olha o carinho, olha lá. Olha o carinho. É isso. Vamos filho, vamos filho. Caralho, fiz o maior pelotão aqui agora velho. Boa manobra, ótimo trabalho. Vamos, opa, opa. Vem, sai, isso que eu vou lhe usar. Vem, sai, isso que eu vou lhe usar. Ah, ele conseguiu. Hum. Tô aqui na minha batalha com o Kim, velho. Kim e mais três. Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Ah, já é, já é. Não sei o senhor. Tô 10 segundos atrás do Sainz, cara. Acabei de passar o Sainz. Só que com esse carro aqui eu não consigo fazer aquelas rotas lá que eu tava fazendo com a McLaren, velho. Entendi. O combustível está mesmo muito bom. Você está controlando bem. Vem, Grosjean. Ah, então aqueles aqui devem ser arrasos, velho. O Grosjean tá em quinto. Caralho. O Grosjean. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,5 segundos. Acho que o meu pneu não vai aguentar. Isso, Fábio, para aí que eu ganho mais uma colocaçãozinha, velho. Acabei de fazer o melhor primeiro setor, velho. Esse pneu não vai aguentar, não. Vou se estourar, essa porra. Você está evitando de passar nessa zebra aqui? A zebra lá que você rodou no teu canal? Aham. Também, velho, estou passando longe dela, estou quase indo no muro. Vou entornar aqui, a primeira, vou contornar a segunda. Vou engrenhar. Filho, não, na volta não. Eu não vejo ninguém, velho. Cara, eu não vejo ninguém, velho. Não tem ninguém na minha frente, assim, digamos assim. Não tem ninguém atrás. Volta mais rápido. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 33,5 segundos. Poderíamos acumular mais energia. Filho, não, na boca não. Acho que dá para ir pegar um quarto aí, né? Eu já te pego já, meu amorzinho. Falta três voltas. Bandeira amarela. Bandeira verde. Bandeira amarela. Cuidado com o Verstappen aí. Ah, está ali no cantinho ali. O meu já não aguenta mais. Bandeira verde. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Ok. A diferença de tempo para o líder, 28,0 segundos. Não. Meu papo não é com o líder não, cara. É com o cara aí da McLaren, velho. Oi. Mas já está pronto. Está mais pronta, gente. Tá. Espera que até agora eu não cheguei no SAIS, cara. Nossa, a diferença com o carro da frente é B, 3,8 segundos. A diferença de tempo para o carro de trás é B, 6,9 segundos. Restam duas voltas de combustível. Tem combustível que era cerca de três voltas. Meu combustível acabando e do Matheus sobrando aí. Já está sobrando, cara. Eu estou com 0,81, cara. Estou na mistura... Agora eu fui para a normal. Mas eu estava correndo lá rica até agora há pouco. O problema é administrar esse ERS, cara. Esse ERS é um saco. Já que... É só um minutinho, mano. Por favor. A carga da bateria está alta. Vamos acionar o ERS para aumentar o ritmo. Pô, Fabio. Não está na hora de separar, não, velho. Não está esperando isso aqui. A equipe Tororos está esperando. Estou a duas voltas. Já adivinou o ritmo, já. Isso. Deixa eu chegar um pouco. Deixa pelo menos eu chegar no size, cara. Estamos alcançando o carro à frente. Mas cuidado. Precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4,5 segundos. A diferença de tempo para o carro de trás é de 1,8 segundos. Cuidado. Cuidado. O último volta, hein? Última volta, hein? Cadê o meu? Boa. Estou chegando no size agora, velho. O nosso bicho... Nossa senhora! O bicho está alagado, velho. Esta é a sua última volta. Última volta da corrida Esta só é a última volta Última volta da corrida Eu sabia que ia fazer isso Estava muito rápido Vamos me contentar aqui Vamos manter a A sétima colocação Não está de mau tamanho Pô, dá pra chegar no pódio, cara Porque se eu forçar, já era Eu fui parar na beta ali Na grande reta lá Primeira curva direita Eu fui parar na beta Em vez de ir por centro Em vez de ir por fora, eu fui por dentro Tem combustível para apenas uma volta E eu vou chegar sem combustível Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível Logo voltaremos à meta Não espere demais para diminuir o giro do motor Mas já está acabando a corrida Estou com 45 ainda de sobrança Não vacilei, vou ficar em 7 Tá bom Quase rodei aqui na grande reta também, viu? Boa, show Eu quero construtores Quero que o Gazzini Pelo menos tenha chegado em décimo Para ficar na frente, velho Nos construtores É, foi um bem, foi um bem E o Fetor aí, né? Fetor é o canhão Foi o Raikkonen que parou Você reparou que não tem um Hamilton, cara? Acho que eu escolhi o cara, velho É Isso aí é preconceito, cara Show de bola Foi um monstro É, arraste muito de ser Arriba bene, vai precisar arriba bene, não? Sebastian Vettel vence em Melbourne Pô, e que esse maluquinho aí é o Magnussen, cara? O Magnussen O caralho, velho O Magnussen eu cheguei perto dele, mano Não começa Não começa a deixar ele Eu sou louco Eu cheguei no Sainz, mas eu fui inventar de passar por dentro Me fodi, velho Eu fui parar lá na Brita Ainda bem que eu tinha uma vontade boa pro Nico Beleza Eu vou lá, depois eu faço o finalzinho aí Vai lá, cara Beleza? Valeu, mano Tamo junto Abraço aí, cara Falou Vou pegar esse lapézinho aqui Eu vou pegar esse lapézinho aqui Obrigado.